E aí meus amigos do canal Jean Artesanatos vou mostrar para vocês aqui um gambá que eu fiz esse cimento olha só como ele ficou gambázinho fiz com cimento ele vou dar uma giradinha para vocês verem olha aqui o rabo dele olha só aí galera agora só falta eu fazer parte da pintura dele você que está vindo no canal e vendo hoje se você gostar desse vídeo aí se inscreva no canal de um like para ajudar eu a crescer meu canal aí e mostrar mais vídeos aí de artesanato que eu faço e agora que só falta fazer a porta pintura dele e olha só se você gostou e comenta aí que que você achou o nosso gambá beleza meus amigos muito obrigado e até o próximo vídeo aí dele sendo pintado